Você continua ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a leitura referente do dia 8 de fevereiro. Eu tenho explicado em algumas gravações, você que está acompanhando pela internet, pelo Youtube ou pelo meu site de estudos bíblicos www.neuzabaldini.com Eu a princípio comecei a sentir desejo de gravar alguns livros da Bíblia na internet. Mas depois veio também o desejo de gravar a Bíblia toda em ordem cronológica. Então, você que está acompanhando, quando você clicar no vídeo Leitura da Bíblia por Neuza Baldini, não é em ordem cronológica. É a leitura de alguns livros, sendo que quando eu estou lendo determinado livro, eu leio do princípio ao fim, leio todo o livro. E a leitura da Bíblia em ordem cronológica, eu vou ler a Bíblia toda. E você percebe a diferença? Porque a leitura da Bíblia em ordem cronológica, ela tem o número à esquerda do vídeo. Então, através da sequência daquele número, você tem a sequência da leitura da Bíblia. Eu tenho explicado porque a Bíblia são 31.105 versículos, são 1.189 capítulos. Então, tem muita coisa para ser lida ainda. Mas é diferente leitura da Bíblia por Neuza Baldini e leitura da Bíblia em ordem cronológica. Então, você vai ouvir agora a leitura referente ao dia 8 de fevereiro. Êxodo capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 25. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, Assim falarás a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardardes o meu conserto, Então, sereis a minha propriedade peculiar, Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés, Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, Para que o povo ouça falando eu contigo, E para que também te creiam eternamente, Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Diz-se também o Senhor a Moisés, Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, E lavem eles as suas vestes, E estejam prontos para o terceiro dia, Porquanto no terceiro dia, O Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo, Sobre o monte Sinai, E marcará os limites ao povo em redor, Dizendo, Guardai-vos, Que não subais o monte, Nem toqueis seu termo. Todo aquele que tocar o monte, Certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, Porque certamente será apedrejado ou asseteado, Quer seja animal, Quer seja homem, Não viverá. Soando a buzina, Longamente então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, E santificou o povo, E lavaram as suas vestes. E disse ao povo, Estais prontos ao terceiro dia, E não chegueis a mulher. E aconteceu ao terceiro dia, Ao amanhecer, Que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, E uma espessa nuvem, E um sonido de buzina muito forte, De maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, Ao encontro de Deus, E puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, Porque o Senhor descerá sobre ele em fogo, E a sua fumaça subia como fumaça de um fômodo, E todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, E Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, Sobre o cume do monte, Chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, E Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, Desce, Protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, Afim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, Se hão de santificar para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor, O povo não poderá subir o monte Sinai, Porque tu nos tens protestado, Dizendo, Marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor, Vai, Desce, Depois subirás tu, E harão contigo. Os sacerdotes, Porém, E o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, Para que se, Perdão, Vou ler novamente o versículo 24. E disse-lhe o Senhor, Vai, Desce, Depois subirás tu, E harão contigo. Os sacerdotes, Porém, E o povo não traspassem o termo, Para subir ao Senhor, Para que não se lance sobre ele. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Êxodo capítulo 20, Do versículo 1 ao versículo 10. Então falou Deus todas essas palavras, Dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus, Que te tirei da terra do Egito, Da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem, Desculpura, Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, Nem embaixo na terra, Nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, Nem as servirás. Porque eu, O Senhor teu Deus, Sou Deus zeloso, Que visita a maldade dos pais, Dos filhos, Até a terceira e quarta geração, Daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares, Aos que me amam, E guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, Teu Deus, Em vão, Porque o Senhor, Não terá por inocente, O que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, Para o santificar. Seis dias trabalharás, E farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia, É o sábado do Senhor, Teu Deus. Não farás nenhuma obra, Nem tu, Nem o teu filho, Nem a tua filha, Nem o teu servo, Nem a tua serva, Nem o teu animal, Nem o teu estrangeiro, Que está dentro das tuas... Amém. Amém. Amém.